Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuva, nem uma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial, e por isso vamos lá ver que tal cobre. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. Aplausos E começa a partida. E tenta jogar com o período. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Tenta colocar nas costas. Vira para a direita. Ele conseguiu encodrar o passe com a desmarcação. Eu acho que mal a bola e sem outros pés ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Vai sair o remate. E salta na trave. Estava lá para cortar o perigo. Elvis coloca na direita. Joga para o ataque na ala. Torta de carrinho. Lança regular o ante-marca falta. E o árbitro mostra o primeiro cartão da partida. A決a na carreira. mais adiante joga mais para a frente parece um pacto de não agressão ninguém se chega às áreas joga rasteiro para as costas das defesas entrada de carrinho perfeitamente limpa jogou-se muito com o corpo neste lance consegue ganhar terreno pela direita tentou explodir para a baliza mas acabou por perder a bola tenta meter lá na frente passe longo lá para a frente recupera a posse de bola ainda em terreno defensivo redondinha de pé para pé mas falta dar seguimento à posse de bola e o perigo é no lado com esta intercessão e vai fazer um passo comprido lá para a frente joga atrasado a oportunidade entrou é de facto um gol espetacular o guardalhetes pouco podia fazer nesta jogada o remato passa ali mesmo por entre muitos defesas que lhe tapam o ângulo de visão e depois já é tarde para defender o que ele está conseguindo fazer nesta jogada joga na altura o rumo de E temos finalmente um golo. Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida, mas o trabalho tático começa agora. Joga para diante. Entrega mais à direita. Cruza esta bola. Tenta isolar o colega. Cruza. 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 Trevou o ataque na sua zona defensiva. Trevou o ataque na sua zona defensiva. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Tenta abrir uma brecha na defesa. E manda a bola para longe do perigo. Esteve melhor a defesa O jogo recomeça com o lançamento Grande demonstração da posse de bola Contra-ataque ganha força A bola vai na direção dele, lá na frente Bom posicionamento defensivo Interceptou bem o lance Estamos a entrar num período de jogo mais tático Ou mais pensado, com menos riscos Um gol pode ser o suficiente para decidir este jogo E ela acaba de perder esta grande oportunidade E parece que é agora que se vão proceder às alterações E vão substituir dois jogadores de uma assentada Vamos ver, isto pode ser o treinador a querer mudar o sistema de jogo Joga rasteiro para as costas das defesas Bárbara vai dizer que sim O cruzamento coincidente É um bom trabalho pela faixa Rola junto a pé, forte, medido E encontrar uma defesa desamparada O cruzamento já é muito perigoso E é um forte aviso para as defesas É preciso reforçar a cobertura naquela faixa O empate prevalece e aproximamos-nos da final Estamos a entrar na fase decisiva do jogo Nesta altura qualquer erro pode ser fatal Tenta isolar o colega Mete para trás Olha o remate E vai-se embora o perigo Ele cruza E o defesa vai tratar do assunto Voa para cabecear Faltou o arco do cabeceamento Recebe esta bola no outro lado do campo Vão tentar construir mais atrás Ele estava lá para desarmar este lance de perigo Procura alguém mais à frente Pica a bola para trás da linha defensiva Faz o cruzamento É o apito para o final do jogo O jogo terminou empatado Foi uma magnífica partida de futebol com os adeptos Mas a equipa não conseguiu a vitória Apesar de ter feito tudo para isso E acabou a partida Foi o jogo que esperavas Luís Foi um jogo amarrado ao meio campo Sem desequilíbrios O empate é um resultado natural Não temos tempo para mais esta noite O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo Teve muito gosto Pedro O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto